Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, mais um vídeo aqui de Happy Wheels no canal Eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo de Happy Wheels, no caso o primeiro que eu gravei, né? Pra quem não sabe, o Arivis, meu amigo, né? O Davi já fez um vídeo aqui no canal, né? Quando eu tava fora e tal, fez um vídeo de Happy Wheels Se você quiser assistir, tá aparecendo aí no card esse sininho que acabou de aparecer Vídeo do Arivis tá escrito aí, é só você clicar e assistir Mas eu vi nos comentários do último vídeo, teve uma galera que me pediu pra jogar os níveis que as pessoas fazem, né? Não que eu joguei, por exemplo, eu vim aqui e joguei os que tem no Happy Wheels, né? Então era pra eu vir aqui e jogar o da galera, entendeu? Eu não fiz isso no último vídeo, no primeiro vídeo Ele me falou também pra vir aqui em Sort By e clicar em Rating, que aparecem as melhores fases Então vamos fazer isso, a gente já fez, então aqui Vamos escolher, sei lá, vamos escolher a primeira aqui, vamos logo nela Beleza, é aquela parada... Caralho, eu ganhei, mano Eu ganhei, mano, acertei de primeira, véi Beleza, a gente vai caindo Agora tem que matar... Pessoal, andei jogando um pouquinho Então eu já tô mandando um pouquinho de jogo, eu matei o velho Não, não, morri Peidei dois, véi, não baixei o jogo que eu vou jogar aqui Nossa, que isso, tem que clicar nele? Nossa, que da hora, véi Que da hora, vai, 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 vamos Só vamos, tio Vamos assaltar a loja agora aqui Cadê minha arma? Calma, não vou te matar, calma Me dê todo o seu dinheiro Aqui está, por favor, eu tenho crianças Por que que eu tô bugado assim, véi? Por que que eu tô bugado assim, véi? Volta pra van Eu não acredito que é só isso, véi Fogo Fight City, vamos nessa daqui Beleza Eles estão armados, eu acho que é essa a tradução Nossa, caraca, que ninja, véi, que ninja Pula, véi, eu não consigo pular, mano Nossa, véi Boa, garoto Boa, garoto Agora eu vou matar ele Você vai morrer And his name is John Cena Agora eu vou te jogar do penhasco Por favor, não faça isso, senhor Falou Eita, por isso que eu vou morrer no Instagram No Instagram é toda fia O amigo do moleque, velho Calma aí, calma aí Tenho que fazer uma manobra Ninja Morri Nossa, eu matei o moleque com a minha chalada na cabeça, véi Com a cabeça Muitos amigos do moleque Nossa O moleque morreu com a mão na minha bunda, véi De novo, de novo, de novo Mano Ah, tá ali, ó A cidade tá cheia de crianças Eles estão armados Agora sim Beleza, agora eu entendi o neeeexo do lag Matar as crianças Meu Deus do céu Nossa, deu uma porrada no moleque Que ele saiu voando, véi Nossa Ai, caiu na minha barriga Eu tô gritando Ele tá gritando, véi Vamos pra última, vamos pra última Vamos pra última, pra última Nossa, o jogo da garrafa Vai, 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 vai Pro, pro Nossa Pro, vai Não, véi Cai no pro, mano Na moral, véi Pro Para, véi No pro Não No pro Cai no pro, véi Nossa Nossa, eu não acredito Mano, eu não sou nem Não consigo ser Caraca, você que ia cair no pro de novo Cai no noob, pelo menos, véi Nossa, eu sou noob, véi Nossa, que bosta Vai lá, vai lá De novo Pro de novo Pro de novo Nossa, eu quebrei a garrafa Pro de novo Vai Vai Errou Vai Pro Pro Errou Não, mano Não Cai no pro Nossa, sério que eu derrubei a garrafa Sério que eu derrubei Nossa, eu coloquei de volta, hein Coloquei Minha da foda Para com essa porra aí, meu irmão Beleza, vamo lá Joguei no outro Nossa, ganhei Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilha nas redes sociais Pra ajudar a divulgação do canal Comenta aqui embaixo que você deixa o vídeo Se você quer mais vídeos de happy views Fala aí as fases que eu tenho que jogar Os modos de jogo que eu tenho que jogar Assiste os vídeos que vão aparecer agora aí no final, galera E é isso Valeu Valeu